Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Graça e paz e bem-vindo ao programa Pai Eterno desta quarta-feira Vamos compartilhar a nossa fé e devoção neste nosso Encontro de Irmãos E a gente já começa com uma dica para os Romeiros do Pai Eterno que visitam Trindade Além das celebrações no Santuário Basílico e nas Igrejas Matriz e do Santíssimo Redentor É possível rezar também na Capela do Carmelo de Trindade Você que está programando sua visita, fique atento aos horários de celebração E não deixe de rezar junto às Irmãs Carmelitas O Carmelo de Trindade é muito visitado pelos peregrinos O ambiente calmo é perfeito para a prática da oração Todos os interessados em conhecer o local são bem recebidos E hoje a gente te coloca por dentro dos horários de visitação aqui do Carmelo Para o Romeiro do Divino Pai Eterno que vem à Trindade E quer visitar o Carmelo, onde vivem em clausura as Irmãs Carmelitas Descalços O local fica aberto à visitação todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde E tem missa aqui na Capela do Carmelo também Todos os dias da semana, sempre às 7 da manhã Quando a gente não pode receber, porque nós estamos rezando por ele Nos deixa os pedidos, nas caixinhas aqui das intenções E passa para nós essas intenções, nós rezamos por todos Mas procurando na medida do possível atendê-lo Sempre uma irmã está disponível para atender Pode vir visitar sim, rezar aqui na Capela Muito bom vir rezar aqui conosco É uma alegria Recebemos aqui Abril é o mês de aniversário da construção do novo santuário Em 2015 a obra completa 3 anos E a nossa equipe mostra agora os detalhes de tudo o que foi feito por lá até agora Acompanhe como verdadeiro operário que trabalha pela obra do Pai Eterno Já são 3 anos de empenho na construção da nova Casa do Pai Centenas de profissionais trabalharam pesado para a conclusão de várias etapas A obra iniciou em abril de 2012 As primeiras fases foram a sondagem do terreno A roçagem, drenagem, terraplenagem e as fundações subterrias Na etapa das fundações subterrias foram construídas as bases da Capela e do Ossário E alguns pilares que vão sustentar a igreja foram levantados Houve ainda a construção da laje, seguida da Praça Térria Lá terá museu, sala dos milagres, auditório, local para queima de velas e espaço para alimentação Em 2013, a obra continuou a todo vapor O trabalho foi intenso na etapa das fundações, as sapatas e os tubulões O Ossário e Capela do subsolo começaram a tomar forma Assim como o piso e a laje da parte subterria Sabemos que tudo isso aqui só acontece graças à contribuição de cada filho e filha do Divino Pai Eterno A colaboração de cada um foi muito importante em 2014 e a obra avançou ainda mais No ano passado, a concretagem da laje que cobre o subterrio foi concluída Os pilares já estavam visíveis no campo de obras São eles que vão sustentar o corpo da igreja Outro passo importante foi a definição do local e o tamanho dos sinos que vão ficar no campanário Eles vão dar um toque especial ao novo santuário A nossa viagem foi pensada para que nós pudéssemos conhecer o que é feito lá fora Porque segundo as nossas pesquisas, nós fomos conhecer o que há de melhor para a confecção dos sinos da nova vazia Subterrio e as fundações já foram concluídos O momento agora é de se dedicar à construção dos pilares E a partir deste momento, a estrutura começa a tomar ainda mais forma Cerca de 130 pilares já estão prontos E agora o esforço é para concluir todo o restante No total, 473 pilares serão levantados Os pilares vêm sendo feitos em juntas E agora a gente vai focar no corpo da igreja Que é a nossa meta principal De hoje para frente, a nossa meta é fazer com que a igreja tome forma E hoje, para não chocar o serviço de confecção dos pilares com a execução das fundações A gente fez no sentido horário Como a fundação estava rodando no sentido horário A gente continuou com os pilares sendo feitos também no sentido horário Para a gente não ter choque de atividades Em 2015, há muito o que ser feito E a transformação por aqui Você vai continuar acompanhando pelo programa Pai Eterno O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor De alguém que por amor foi condenado e crucificado Morto e sepultado Mas que venceu a morte e ressuscitou Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Retribua o amor de quem doou a própria vida por você A Bíblia valoriza a história de homens que trabalham e produzem frutos para o próprio sustento com honestidade e dignidade Jesus, o filho do Pai Eterno Jesus, o filho do Pai Eterno, também trabalhava Era carpinteiro, a exemplo de seu pai José e ajudava no sustento de casa Por isso, a exemplo da Sagrada Família é preciso trabalhar com amor Não apenas para ter bens materiais Não apenas para o sustento Mas também amando o que se faz e é claro Fazendo com dedicação e carinho Sabendo que o nosso trabalho é uma forma de servir aos irmãos O trabalho dignifica o ser humano A Bíblia mostra em inúmeras passagens o trabalho como fruto da vontade do Pai Eterno Quem trabalha com Deus no coração não encara nenhuma tarefa como peso Mas como bênção para uma vida melhor Hoje vamos contar histórias de algumas pessoas que trabalham levando a fé em Deus Pai para as pessoas A Márcia atua na Igreja Matriz de Trindade Ela recebe os romeiros que visitam o Santuário Velho Tem dias que o meu dia já começa na igreja Fazendo algum tipo de celebração Agradecendo a Deus já em primeiro lugar Já servindo ao Pai Eterno Na primeira missa do dia Logo em seguida já venho aqui para a Secretaria E já começo os meus trabalhos diários Como secretária Como atendente aqui na lojinha também E é muito bom Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de estar trabalhando aqui onde estou Nas horas vagas é voluntária no primeiro santuário dedicado ao Divino Pai Eterno em Trindade Faço parte de uma equipe de canto da Igreja Matriz do Santuário Basílica Aí além dos meus trabalhos aqui como secretária e como atendente na lojinha da Igreja Matriz Eu também sirvo através do canto Já no Santuário Basílica quem trabalha no atendimento aos Romeiros é a Laira Ela faz parte da equipe da Secretaria há cinco anos A rotina diária envolve muitas atividades Eu atendo telefone, a gente faz cadastro, roteiro de missa, anota as intenções para a missa Eles procuram saber informação da cidade, qual que é o lugar para estar indo E fazer cadastro, doações Um dos locais mais visitados na Basílica, a Sala dos Milagres, conta com profissionais para receber os Romeiros Há 13 anos o Rosimar está aqui praticamente todos os dias Chega de manhã, às sete da manhã Organiza o que tem de organizar de material que chega, de ex-votos de Romeiros Expõe, coloca em seus devidos lugares E receber o Romeiro com bastante carinho, com muito Pai Eterno coração Servindo eles no que precisa Isso até às 19 horas Todos os dias, de segunda a segunda O trabalho de evangelização com os Romeiros Angelita foi uma das primeiras colaboradoras da Associação dos Filhos do Pai Eterno, a AFIP Trabalha na associação desde 2004 e viu toda essa história acontecer Eu acompanho a AFIP desde sempre, desde quando ela nasceu, desde quando o padre concebeu a ideia Onde tinha várias outras pessoas envolvidas lá naquele início, o padre sonhava Para mim, ter passado por isso e o que eu vejo como é a AFIP hoje Para mim é muito gratificante ver que eu participei um pouco dessa história E conheço tudo o que a AFIP foi e o que ela é hoje A partir desse alicerce é que a AFIP foi crescendo Organização, disposição e amor pelo que se faz São características importantes em um bom trabalhador Logo, a maior recompensa pelo trabalho não é o que se ganha com ele Mas sim o que a pessoa se torna a partir dele Cada pessoa na sua função é extremamente importante Jamais devemos imaginar que a nossa função é pequena Porque não é Naquilo que você faz, que você faz com amor, com dedicação, com carinho Você é muito importante e você é único Só depende de você Chegou a hora de nos despedirmos na certeza, alegria e esperança De que amanhã nos encontraremos novamente neste encontro de filhos do Pai Eterno Fique com Deus e muito obrigada pela sua comunhão conosco Tudo de melhor e mais abençoado em sua vida Tchau, tchau